Queremos antes de abrir a palavra de Deus, orar mais uma vez, assentados como estão. Pai querido, querido Jesus, derrama sobre nós o Espírito Santo. Fala ao nosso coração, abre a nossa mente e que jorre luz celestial sobre a nossa mente ao estudarmos a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Que bom estarmos aqui queridos. E hoje nós vamos estudar um tema que não é fácil, mas é um tema que a palavra de Deus nos apresenta e que precisa ser conhecido. O decreto dominical, da Blue Law. O que é isso, Blue Law? Blue Law quer dizer a lei azul. Mas por que lei azul? Porque nos Estados Unidos, da América do Norte, todas as leis dominicais são escritas em papel azul. Então se você procurar sobre a lei dominical em inglês, você deveria colocar esta frase, da Blue Law. E você vai encontrar muita coisa sobre isso. Porque elas eram escritas em papéis azuis. Mas existem leis dominicais nos Estados Unidos? Queridos, existem 50 estados americanos. E dos 50 estados americanos, existem 49 estados que tem lei dominical. Da Blue Law. Unicamente o Alasca não tem. Todos os outros estados têm leis diferentes dominicais. Existem algumas leis que são leis simples assim de não vender bebida alcoólica aos domingos. Uma lei dominical simples, certo? Existem outros estados que têm outro tipo de lei assim que proíbe vender carros aos domingos. Existem outros estados que proíbem esportes aos domingos. E assim por diante. 49 estados dos 50. Mas existem dois estados americanos, que é o estado da Virgínia e o estado de Connecticut, que possui lei com pena de morte para aqueles que trabalham domingo. É interessante que eu morava na Virgínia, onde tinha pena de morte para quem trabalha domingo. E fui para Connecticut, transferido, que é outro estado que também tem pena de morte para quem trabalha no domingo. E então você pode me perguntar, então pastorar pessoas sendo mortas por estarem trabalhando domingo? Não. Porque estas leis, por exemplo, a de Virgínia foi aprovada em 1610. Ela existe, mas não está sendo aplicada. Mas ela existe, ela está guardada. E no momento certo ela só será aplicada. Portanto, meus queridos, a lei dominical é um assunto muito quente nos Estados Unidos. É um assunto que muitos buscam saber mais e mais. Nós falamos que a nova ordem mundial é um sistema de governo que está em processo de implantação no mundo. E sabem, queridos, que a nova ordem mundial não possui e não planeja liberdade religiosa. A nova ordem mundial não prevê liberdade de pensamento ou liberdade de imprensa. A liberdade de pensamento, de imprensa e liberdade religiosa tão exaltados, tão defendidos nos Estados Unidos da América do Norte, deixarão de existir, uma vez que a nova ordem mundial seja solidificada. O grande selo dos Estados Unidos que vocês estão vendo, possui no pé da pirâmide uma frase. Novos, ordo, seclorum. Está em latim. E nós já dissemos para vocês que este é o sonho do Illuminati, este é o sonho dos maçons, este é o sonho dos Estados Unidos da América do Norte, e este é o sonho do Vaticano. Qualquer líder mundial, presidente, governo, reis e rainhas, que não gostarem deste plano, não terão sucesso. Os presidentes dos Estados Unidos ou foram enganados, ou eles fizeram uma decisão consciente de se ajoelharem diante de Baal, de se ajoelharem diante do Deus da maçonaria, cujo nome é Abaddon, para poderem ter fama, para poderem ter sucesso no seu governo. Queridos, há 100 anos atrás, foi escrito um livro, eu o tenho em minha casa, já li esse livro. O título é Os Protocolos dos Sábios de Sião. Não sei quantos aqui já leram esse livro, se você não leu, vale a pena ler, você pode encontrar no Sebo, porque são livros, este é um livro esgotado. Os Protocolos dos Sábios de Sião é um livro escrito há mais de 100 anos, é um projeto do Illuminati, e ali diz que o terrorismo é a palavra-chave na implantação da nova ordem mundial. Terrorismo. Mas como? Como o terrorismo? Então, o Illuminati que planeja a nova ordem mundial, também planeja o terrorismo? Sim, é isso mesmo que eu estou falando. O terrorismo não pode ser responsabilizado como algo dos árabes, ou dos muslins, ou dos malmetanos. O terrorismo é uma estratégia usada pelo Illuminati para enfraquecer a estrutura mundial, para enfraquecer os governos mundiais, para enfraquecer a economia, para enfraquecer a velha ordem mundial, para poder preparar o mundo para a nova ordem mundial. Eles usam o terrorismo, porque em face do terrorismo as pessoas cedem. Por causa do medo as pessoas concordam com coisas que nunca concordariam se não fosse pelo medo. Querem um exemplo? A queda das torres gêmeas, em 2001, 11 de setembro de 2001. Isso foi apresentado diante do mundo como sendo uma façanha de Bin Laden. Mas, queridos, Bin Laden faz parte do time do Illuminati. Por isso ele não foi preso até hoje. Saddam Hussein, do Iraque, que queria dominar o mundo sozinho, lembram-se dele? Ele estava planejando reconstruir Babilônia, e Deus disse em sua palavra que Babilônia não seria reconstruída nunca. Mas, Saddam Hussein estava tentando reconstruir Babilônia, construiu lá dois palácios. Estava trabalhando contra a Bíblia. E ele não concordava com a nova ordem mundial, ele queria que ele seria o novo Nabucodonosor dos tempos modernos, dominando o mundo. O que é que aconteceu com ele? Foi eliminado. Aqueles que não se enquadram dentro do projeto do Illuminati sobre nova ordem mundial, terá que ser riscado do mapa. Mas, por que Bin Laden não foi achado até hoje? Porque não é plano ser achado. Vocês sabem que, naquele dia 11 de setembro de 2001, quando as duas torres gêmeas caíram, e quando o Pentágono foi atacado, todos os aeroportos dos Estados Unidos foram fechados. Não aterrissava e não decolava nenhum avião. Estava tudo fechado. O único avião que decolou dos Estados Unidos após as torres gêmeas caírem, foi um avião com a família do Bin Laden. Mas como? Se ninguém podia decolar e nem aterrissar? Porque George Bush autorizou esse avião decolar, levando a família do Bin Laden, que estava nos Estados Unidos. Querido, a família do Bin Laden tem negócios com a família Bush, no petróleo? No passado, já foram sócios? Existe um documentário preparado por um repórter americano, cujo nome é Michael Moore. Se você entrar na internet e colocar o nome dele, Michael Moore, ele preparou um filme documentário sobre o ataque de 11 de setembro de 2001. ele é um americano e ele mostra a responsabilidade do governo americano no ataque. O líder muçulmano em Nova York, Iman Ali, a questão de dez dias atrás, numa entrevista, ele abriu o jogo dizendo o governo e o povo nos acusa pelos ataques às torres gêmeas, mas este foi um ataque programado pelo governo americano? Queridos, há cem anos foi escrito um livro com o título Os Protocolos dos Sábios de Sião. E ali diz que terrorismo é a palavra-chave no Illuminati para destruir a velha ordem mundial e implantar a nova ordem mundial. O tripé da nova ordem, queridos, ele está alicerçado em cima de um governo mundial, em cima de uma economia mundial e em cima de uma religião mundial. O governo mundial está em processo de implantação. Nós sabemos que existe a ONU, Organização das Nações Unidas, criada lá em 1948, a Organização das Nações Unidas é um governo mundial. Foi o primeiro passo bem sucedido na implantação da nova ordem mundial, foi a ONU. Quando eles tentaram implantar a ONU com outro nome, o nome de Liga das Nações, isso foi em 1917, por ocasião da Primeira Guerra Mundial, eles não conseguiram, não tiveram sucesso na implantação do governo mundial naquela ocasião com o nome de Liga das Nações, porque os Estados Unidos não aderiram à Liga das Nações. 63 países se uniram, mas os Estados Unidos não entraram na Liga das Nações. Então, fracassou o plano do governo mundial. Mas após a Segunda Guerra Mundial, foi implantada a nova Liga das Nações, com outro nome, Organização das Nações Unidas, ONU. E agora os Estados Unidos apoiou. Este foi o primeiro passo com sucesso em direção à nova ordem mundial. Por isso, queridos, o governo mundial inclui não somente a ONU, mas inclui também dividir o mundo que hoje está dividido em 195 países no mundo, oficialmente reconhecidos pela ONU. Esses 195 países serão divididos em 10 supernações. Queridos, o Illuminati escreveu um livro e o título do livro é The Mankind at the Turning Point. A humanidade no ponto da virada, ou seja, no ponto decisivo. Ou seja, a humanidade é na encruzilhada. Esse livro, escrito em 1974, propõe e expõe o plano do Illuminati. Vocês sabem que Satanás não faz nada sem primeiro contar o que ele vai fazer? Quando eu disse isso um dia, a pessoa disse mas como? a regra vale para os dois lados. Na guerra entre o bem e o mal esta regra, esta lei vale para Satanás e vale para Deus. A Bíblia diz Deus declara eu não farei coisa alguma sem revelar primeiramente os meus segredos aos meus servos aos profetas. O que é que Deus faz sem primeiro revelar? Nada. então o lado de Jesus o lado do bem o lado da luz nada faça em primeiro revelar o que vai fazer. Esta regra também vale para o lado das trevas o reino das trevas. Satanás tem que revelar primeiro o que ele vai fazer. Mas como ele revela e as pessoas não acreditam pensam que é brincadeira pensam que é uma história que está sendo inventada de teoria da conspiração e o povo não acredita. Mas queridos os protocolos dos sábios de Sião são revelações dos planos de Satanás sobre cigarro como ele invadiria o mundo com o cigarro como ele dominaria o mundo através da bebida alcoólica como ele dominaria o mundo através da imprensa através dos meios de comunicação isto foi publicado em 1900 praticamente há 100 anos. Agora este livro que nós estamos mencionando Mankind at the turning point fala das 10 supernações isto não é segredo queridos a nação número 1 é hoje e sempre será Estados Unidos da América do Norte unindo-se ao México e ao Canadá estes três países México Estados Unidos e Canadá formarão a nação número 1 que dominará o mundo colocando o mundo aos pés do poder papal o maior o maior exército do mundo ele forçará e pressionará todos os governos para que se curvem diante do poder papal vocês se lembram que na idade média quando o papado começou a reinar no ano de 538 quando o papado começou a reinar em 538 ele não tinha exército as dez tribos que surgiram do império romano e que formaram a Europa dividida as dez nações da Europa foram formadas pelas dez tribos elas não eram submissas ao Vaticano mas converteu-se ao Vaticano converteu-se ao papado um rei chamado rei Clóvis que era rei dos francos que hoje é a França e agora Clóvis colocou o seu exército à disposição do papado para guerrear suas batalhas e fazer com que todas aquelas dez tribos se subendessem e se convertessem ao poder papal e assim que aconteceu hoje também existe um outro exército que guerreia as batalhas para o papado é o exército americano soldados americanos que estão morrendo no Afeganistão morrendo no Iraque eles estão pensando que estão morrendo como heróis em nome da nação não a nação americana não teria nada a ver com Afeganistão ou com Iraque mas o Vaticano tem isso aconteceu com outras guerras também queridos a nação número um será a União Norte-Americana a nação número dois é a Europa a União Europeia a nação número três o Japão a nação número quatro África do Sul e Austrália e assim por diante o Brasil com toda a América do Sul forma a nação número seis aí temos as dez supernações União Norte-Americana aprovada oficialmente pelo Congresso Americano no ano de 1993 no governo de Bill Clinton reunindo três países a União Europeia aprovada também no ano de 1993 reunindo 27 países vocês acham que foi coincidência que no ano em que foi fundada a União Europeia também foi fundada a União Norte-Americana não queridos não é coincidência é planejado são passos que são sendo dados para o estabelecimento das dez supernações e eu posso dizer a você que são passos de um Deus que está voltando porque são sinais proféticos que estão se cumprindo porque Apocalipse capítulo 17 já mencionava sobre o surgimento e a formação dessas dez supernações mundiais o Japão Austrália África do Sul o leste europeu incluindo a Rússia o Unasur o que é o Unasur o Unasur é a União do Brasil e os outros onze países da América do Sul incluíram também a Venezuela a pedido do Chaves ele entrou na Unasur são doze países formando quando foi assinado em 2008 foi assinado o tratado para a formação da Unasur foi assinado pertinho de vocês aqui em Brasília no ano de 2008 já é uma realidade o norte da África é a nação supernação número 7 a África o tropical a número 8 sul e sudeste da Ásia número 9 e a décima nação é a China que sozinha ela é uma supernação vocês leem na palavra de Deus uma profecia intrigante em Apocalipse capítulo 17 verso 12 o que diz essa profecia escrita pelo profeta João vamos ler e os dez chifres que viste são dez reis dez reis que ainda não receberam o reino os dez chifres são dez reinos ou dez reis que ainda não receberam o reino por que não receberam o reino porque esses reinos ainda não existiam esses reinos estão em formação por isso esses reis ainda não tem o reino por isso diz a Bíblia mas receberão poder como reis eles tem poder como reis mas ainda não tem o reino porque o reino está sendo formado vão ser dez reinos dez supernações e quando essas dez supernações estiverem formadas esses dez líderes mundiais vão reinar juntamente com quem? com a besta por quanto tempo? rápido por um curto espaço de tempo que a Bíblia diz por uma hora é porque vai ser um reinado muito curto queridos a nova ordem mundial fala sobre dez supernações dominadas por um poder religioso chamado papado dominado por um poder militar e civil chamado Estados Unidos da América do Norte e esses dois parceiros dominando o mundo tendo todos os outros países submissos a eles quando você estuda a profecia de Daniel e você vê a estátua de Nabucodonosor que ele viu em sonho a cabeça de ouro peito e braços de prata o quadril de bronze e as pernas em parte de ferro e os pés em parte de ferro e parte de barro naquele sonho que Deus deu a Nabucodonosor quando ele estava vendo aquela grande estátua surgiu uma pedra e a Bíblia diz que a pedra atingiu que parte da estátua os pés da estátua os pés da estátua serão atingidos agora na volta de Jesus Cristo porque a pedra que é lançada sem mão é Jesus Cristo voltando em glória e majestade ele é a pedra ele é a rocha dos séculos aquele que cai sobre esta pedra se salva mas aquele em que a pedra cai sobre ele ele é destruído Deus quer que eu caia sobre esta pedra e seja convertido a Jesus se eu não caio sobre a pedra ela cairá sobre mim e me destruirá e esta pedra quando descer do céu vai atingir os dedos da estátua os dez dedos da estátua também representam os dez reis que ainda não tem reino lá de Apocalipse capítulo 17 nós estamos vivendo nos dias em que poderemos presenciar a nossa geração presenciar a descida desta pedra para estabelecer o reino da glória do nosso Senhor Jesus que não será jamais destruído porque será o reino dos santos de Deus os santos do Altíssimo agora queridos a economia mundial é o segundo tripé da nova ordem mundial é a economia como ela vai ser estabelecida o que eu quero dizer para vocês que ela não vai ser estabelecida ela já foi estabelecida deste tripé governo mundial economia mundial e religião mundial só falta ser consolidado o primeiro o governo mundial porque as dez nações estão em formação mas a economia mundial já foi estabelecida e a religião mundial já foi estabelecida se você não percebeu você vai perceber agora a economia mundial foi decidida no ano passado no dia dez de julho de dois mil e nove no grupo do G8 lá na Itália onde foi a reunião do grupo na Itália bem próximo do Vaticano interessante queridos que o G8 se reuniu para decidir as economias do mundo na Itália mas no dia oito de julho dois dias antes da reunião do G8 dois dias antes o Papa Bento XVI assinou uma encíclica conhecida como a caridade na verdade e nesta encíclica o Papa Bento XVI ele defende a ideia de ter uma economia mundial regida regulamentada por uma autoridade mundial financeira e moral obviamente uma autoridade moral que regule a economia mundial não poderia ser outra pessoa senão o líder moral reconhecido pelo mundo por que queridos esta encíclica foi assinada somente dois dias antes do G8 logo que terminou a reunião do G8 no dia 10 de julho Barack Obama presidente dos Estados Unidos tinha uma audiência marcada com o Papa Bento XVI isso deve ter ocorrido no dia 11 ou no dia 12 de julho e nesta audiência ele recebeu de presente do Papa a encíclica com uma capa linda de couro entregou-a para Barack Obama dizendo este é o projeto siga-o e Barack Obama levou esta encíclica para casa ele está seguindo a risca esta encíclica por que? porque no dia 24 e 25 do mesmo ano em setembro 24 e 25 de setembro de 2009 houve a reunião do G20 e nesta reunião do G20 eles confirmaram o que o G8 tinha votado porque o G8 são os 8 mais ricos do mundo o G20 inclui também Brasil, China e outros países em desenvolvimento queridos o presidente da União Europeia Herman Van Rompuy disse a economia mundial foi estabelecida em 2009 na reunião do G20 em Pensilvânia nos Estados Unidos quem falou isso? o presidente da União Europeia nós devemos acreditar no que ele disse o presidente do Irã também se bem que muitos não gostem dele mas ele também disse a nova ordem mundial já começou queridos nós estamos vendo portanto que a economia já foi estabelecida em suas regras e a economia mundial será regida fortemente com mão de ferro através dos bancos centrais os bancos centrais recebem orientação diária diretamente do banco da Inglaterra quem controla o banco da Inglaterra é a família Rothschild a família Rothschild iniciou o sistema de bancos centrais no mundo é uma ideia que nasceu na mente esperta de Satanás aquele Deus chamado Deus Mamon o Deus da riqueza ele criou essa ideia de bancos centrais porque bancos centrais são bancos privados não pertencem ao governo bancos centrais todo mundo pensa que pertence ao governo mas eles deixam que o presidente da república indique o diretor do banco central para que todos acreditem que pertence ao governo mas não é do governo existem países em que o banco central tem uma parceria com o governo mas essa parceria com o governo não passa de 49% porque a maior a majoridade ou seja a maioria das ações pertence ao banco privado mas nos Estados Unidos da América do Norte o banco central é 100% privado não tem nenhuma parceria com o governo americano e é esse governo que está recebendo trilhões e trilhões e trilhões de dólares do banco federal Federal Reserve Bank e o povo americano está só recebendo o dinheiro e se beneficiando e eles ainda não pararam para pensar de onde vem esse dinheiro se o Federal Reserve Bank é um banco privado e está imprimindo trilhões e trilhões de dólares emprestando para a mais rica nação do mundo se essa mais rica nação do mundo deve 13 trilhões de dólares ao banco federal dos Estados Unidos ao banco central quem é o dono deste banco federal quem é o dono deste banco central americano a quem a nação mais rica do mundo deve 13 trilhões de dólares uma dívida impagável para vocês terem uma ideia queridos a dívida do Brasil é de 1 trilhão mas a dívida do governo americano é de 13 trilhões se você quiser confirmar isso entre na internet e procure pelo débito nacional do tesouro americano alguém possui o ouro e autoridade sobre o banco central americano ele é controlado pelo banco da inglaterra e quem controla o banco da inglaterra a família Rothschild mas pastor quem são os Rothschilds se você entrar na enciclopédia judaica porque a família Rothschild é uma família judaica judia e vocês vão encontrar na enciclopédia judaica procurando pela palavra Rothschild vocês encontram Rothschild são os guardiões do tesouro do Vaticano como é que é? os Rothschilds são os guardiões do tesouro do Vaticano quem tem o controle sobre os Rothschilds Vaticano quem tem o controle sobre o banco central americano os Rothschilds mas queridos a economia mundial que faz parte da nova ordem mundial já foi implantada só cinco países não tem banco central o Irã mas vai ter como? guerra ou morte do presidente ou suborno alguma coisa eles fazem para conseguir implantar um banco central vocês já tiveram a curiosidade para descobrir porque que a casa da moeda parou de imprimir o dinheiro brasileiro e porque que foi criado um banco central no Brasil no ano de 1964 vocês já tiveram a curiosidade para saber porque Jânio Quadros renunciou Jânio Quadros renunciou dizendo eu estou sendo pressionado por forças ocultas ele renunciou à presidência poucos meses depois que ele renunciou à presidência em 1964 foi implantado o banco central do Brasil quem controla o banco central do Brasil os mesmos que controlam o banco central americano banco central da Inglaterra banco central da França banco central da Rússia a família do Kizar na Rússia não queria um banco central mataram todos os membros da família do Kizar e todo o ouro do Kizar foi parar parte no banco da Inglaterra outra parte no banco da França e eles implantaram o banco central na Rússia queridos banco central somente cinco países não tem para que vocês entendam mais um pouco Afeganistão e Iraque também não possuíam um banco central até 2004 mas em 2004 na guerra do Afeganistão e do Iraque o banco central foi estabelecido hoje são só cinco países o Irã Coreia do Norte Líbia Sudão e Cuba agora sobre a religião mundial queridos a nova ordem mundial é um tripé certo governo mundial economia mundial e religião mundial o que falar da religião mundial existe uma palavra muito conhecida ecumenismo religioso o ecumenismo religioso é a união de todas as igrejas do mundo não somente de todas as igrejas mas também todas as religiões do mundo porque todas as igrejas cristãs vão se unir e todas as religiões não cristãs também vão se unir porque todas as igrejas cristãs creem que a alma é imortal que quando a pessoa morre só morre o corpo e a alma continua viva eternamente e vai ficar viva eternamente queimando no fogo do inferno sem morrer sem morrer nunca isso é o que satanás quer que as pessoas acreditem num deus ruim deste jeito todas as religiões do mundo acreditam nisso e as igrejas cristãs também e todas as igrejas cristãs santificam o domingo e as religiões do mundo também concordarão com a santificação do domingo por isso queridos o ecumenismo religioso significa que cada igreja continua com o seu nome característico não muda de nome mas vão pertencer e vão formar só uma igreja que crê em pontos de doutrinas que lhes são comuns isto já aconteceu o ecumenismo não vai acontecer no ano de 1994 evangélicos e católicos assinaram um documento o título do documento é este evangélicos e católicos juntos juntos na evangelização do mundo agora no ano de 2006 assinaram um outro documento houve um retiro espiritual esse retiro espiritual foi realizado no estado da geórgia nos estados unidos na cidade de atlanta ali existe um retiro jesuíta e lá para o retiro jesuíta foram dezenas de líderes evangélicos dezenas de líderes protestantes e católicos ortodoxos foram para este retiro e lá eles assinaram esse documento cujo nome é Christian Church Together ou seja igrejas cristãs juntas unidas são 34 diferentes denominações luterana anglicana assembleia de deus presbiteriana metodista batista são 34 diferentes denominações formando o que uma só igreja com mais de 100 milhões de membros os estados unidos hoje tem uma igreja com mais de 100 milhões de membros porque 70 milhões são os católicos e 30 milhões são as outras 33 igrejas que se uniram assinando este contrato esse acordo Christian Church Together queridos louvado seja o senhor a igreja adventista não assinou esse esse tratado louvado seja o senhor que a igreja adventista não assinou também o tratado de 1994 louvado seja o senhor que existe um povo na terra que adora a deus o criador dos céus e da terra e que obedece mandamentos de deus e não mandamentos de homens homens e mulheres que amam a jesus e mesmo com risco da vida não desobedecerão a deus não se curvarão diante deste poder humano que se levanta contra deus que se chama anticristo a igreja que vocês estão vendo aí é chamada de a catedral de cristal é simplesmente uma coisa do outro mundo é simplesmente uma igreja espetacular quem for a califórnia poderá assistir um culto no domingo eles tem um culto feito aos domingos de manhã nesta igreja e televisionado para o país todo é algo espetacular o coral as cores toda ela é de cristal quem fundou essa igreja foi o pastor muito famoso nos estados unidos robert schuller robert schuller quando estava ele é um dos principais líderes evangélicos dos estados unidos ele foi o sponsor de billy grant billy grant tem o maior respeito por schuller porque ele foi quem introduziu e ajudou e a promover billy grant que se tornou o maior evangelista do mundo mas schuller ele é maçom ele adora o deus chamado abaddon chamado anjo do abismo o dragão chamado baphomet chamado deus de chifres ele adora o obelisco que existe na frente do capitólio ele adora o obelisco que existe na frente da basílica de são pedro na praça de são pedro no vaticano queridos os principais líderes evangélicos e protestantes dos estados unidos são maçons os principais logo as pessoas percebem que não dá pra ser famoso neste mundo sem dobrar os joelhos diante de baal se você quer ser famoso e rico e poderoso neste mundo dobre os joelhos diante de baal dobre os joelhos diante de abaddon eu tenho um parente que recebeu uma carta dos maçons convidando pra pertencer a maçonaria e ele é adventista e ele não aceitou o convite mas ele me deu a carta para ler e na carta dizia assim nós estamos convidando você para nossa irmandade se chamam de irmãos para nossa irmandade e nós oferecemos para você três coisas dinheiro e eles tem para dar amor eles tem para dar e fama sucesso queridos eles não oferecem vida eterna satanás não tem vida eterna para dar eles não oferecem paz porque o próprio satanás é inquieto e não tem paz são como as ondas do mar que não para ele não para um segundo ele está correndo tentando aqui matando ali ele está planejando o mal o tempo todo ele não tem paz para dar ele não tem perdão para dar porque ele não tem perdão para ele não tem perdão para os outros ele não tem paz para ele não tem paz para os outros mas ele pode dar dinheiro para você se alguém aqui quer dinheiro procure com satanás ele pode dar agora jesus não promete para você dinheiro nem fama jesus disse o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça as raposas tem os seus covis os pássaros tem os seus ninhos mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça jesus cristo fundador do cristianismo filho de deus que nasceu na terra escolheu nascer pobre ele não nasceu pobre por azar não ele escolheu pobre ele nasceu pobre por opção eu não sei se alguém teria essa coragem aqui dentro de escolher nascer pobre o pai disse para o filho filho você vai nascer da virgem maria gerado pelo espírito santo e eu estou escolhendo que você nasça pobre vai ser melhor para você você vai fundar uma religião chamada religião dos pobres e você vai pregar as bem aventuranças dizendo bem aventurados os pobres porque a maioria do mundo é pobre os ricos também se salvam em jesus cristo mas a maioria jesus pregou para a maioria queridos quem quiser dinheiro quem quiser riqueza o pão de cada dia jesus prometeu pai nosso de cada dia dá-nos o pão nosso de cada dia mas ele não promete o que riqueza porque riqueza é mais provação do que benção riqueza é mais provação do que benção quando você estiver ganhando muito dinheiro meu querido irmão não diga eu estou sendo abençoado diga eu estou sendo provado porque quando eu sou pobre eu conheço os meus amigos mas quando eu me torno rico meus amigos me conhecem porque nem salomão o homem mais sábio na terra conseguiu escapar das tentações do que da riqueza por isso meus queridos satanás trabalha muito espertamente neste lado da riqueza oferecendo dinheiro fama para os artistas para os cantores para as estrelas da televisão e de hollywood robert schuller quando estava construindo essa catedral ele foi até o vaticano levando uma foto e mostrou para o papa e pediu a benção do papa sobre a igreja antes de ser inaugurada robert schuller disse é tempo dos protestantes virem ao pastor o papa e dizerem o que devemos fazer para voltar para o lar esse é um dos principais líderes evangélicos do mundo Billy Graham ele também sempre esteve voltado para o vaticano Billy Graham também é maçom eu quando me formei como pastor eu comprei todos os livros de Billy Graham li todos os livros de Billy Graham e eu tenho todos esses livros mas através das pesquisas de 20 anos eu descobri algo que eu preferia não descobrir que este grande homem de deus conhecido mundialmente ele é maçom ele é adorador de abaddon ninguém pode se tornar tão famoso de ter o nome na calçada da fama sabem que lá em lá em hollywood existe a calçada da fama com o nome de michael jackson e de outros famosos lá está o nome de Billy Graham para ter o nome na calçada da fama não pode pregar contra o pecado não pode pregar contra o homossexualismo contra o aborto para ter o nome na calçada da fama temos que fazer pacto com aquele que promete dar fama e sucesso este é satanás porque jesus cristo não tem o nome na calçada da fama jesus cristo viveu perseguido como um fugitivo e foi sacrificado e jesus cristo disse aqueles que me amam padecerão perseguições ele não disse aqueles que me amam terão seus nomes num livro ou na calçada da fama os que amam a jesus cristo terão seus nomes num livro da vida do cordeiro entrarão na nova jerusalém pelos portões de pérola andarão pelas ruas e avenidas de ouro mas lá no céu queridos mas nessa terra os filhos de deus serão perseguidos perseguiram a mim disse jesus perseguirão a vós mas não tremam porque eu estou com vocês o senhor o senhor é meu pastor e nada me faltará ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo jesus não disse que você não vai passar pelo vale da sombra da morte mas o que jesus diz é que mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte eu estarei com você eu não deixarei você essa é a religião de jesus mas queridos os principais líderes evangélicos do mundo e dos estados unidos reconhecem e aceitam o papa como líder mundial agora vejam o que deus escreveu no livro grande conflito na página 581 deus escreveu assim poucos sabem os protestantes do que estão fazendo ao se proporem aceitar o auxílio de roma na obra de exaltação do domingo o livro grande conflito foi escrito em 1880 a primeira visão que ela teve foi por volta de 1800 na década de 1860 queridos a primeira visão do conflito dos séculos é um livro muito antigo e ela disse que o domingo chegaria um momento em que seria exaltado pelos protestantes homenageando o poder papal exaltando o domingo homenageamos o criador do domingo poucos sabem os protestantes do que estão fazendo ao se proporem aceitar o auxílio de roma na obra da exaltação do domingo roma está visando restabelecer o que o seu poder para que recuperar a supremacia perdida que supremacia perdida é essa que roma perdeu 1260 anos de supremacia 1260 anos de supremacia papal que começou em 538 da nossa era e acabou em 1798 1260 anos como acabou essa supremacia quando Napoleão Bonaparte deu ordem ao seu general Bertier invadir Itália cercar Roma e derrubar o papado e prendeu então o papa Pio VI que foi preso para a cidade de Valença na França e lá morreu aos 82 anos de idade ali foi o fim da supremacia papal mas não do reino papal eles continuaram existindo como um reino estatal porque tinham 20 cidades chamadas os estados papais mas no ano de 1870 Garibaldi casado com a brasileira a esposa de Garibaldi na Itália era brasileira Garibaldi em 1870 decretou que os estados papais seriam cancelados e deixaria de existir o reinado papal o Vaticano como estado em 1870 queridos o golpe a ferida mortal contra o papado aconteceu em duas fases a primeira fase foi 1798 quando ele perdeu a supremacia papal a segunda fase do golpe mortal foi 1870 quando ele perdeu o que? o reino papal a recuperação da ferida mortal também será em duas fases em 1929 começou a recuperação e a cura da ferida mortal começou quando? em 1929 com o tratado de latrão sendo assinado por Benito Mussolini e Cardinal Gaspari queridos o tratado de latrão latrão devolveu ao Vaticano o status de reino de poder civil mas não devolveu a supremacia papal a supremacia papal só será devolvida e recuperada quando for implantado o decreto dominical quando for implantado o decreto dominical em termos de mundo então a recuperação da supremacia papal terá acontecido a cura da ferida mortal então estará totalmente feita curada portanto meus queridos aqui diz o grande conflito que Roma está visando restabelecer o que? o seu poder e recuperar a supremacia perdida o decreto dominical vai devolver ao papado a supremacia perdida quando vai acontecer esse decreto dominical bom queridos dentro de poucos dias poucos meses poucos anos poucos anos tudo pouco os últimos acontecimentos serão bem rápidos no livro o grande conflito página 588 diz que satanás vai aparecer como anjo de luz para influenciar governos aprovarem o domingo como dia sagrado satanás vai aparecer como anjo de luz mas pastor ele não vai aparecer como Jesus vai aparecer como Jesus depois do fechamento da porta da graça depois do fechamento da porta da graça ele aparece como Jesus andando na terra mas antes do fechamento da porta da graça ele aparece como anjo de luz para influenciar governos e reinos para aprovarem mundialmente o decreto dominical então se cumpre o que está em apocalipse 13 versos 15 a 17 e faz que a todos pequenos e grandes ricos e pobres seja disposto o que um sinal na sua mão direita ou nas suas testas para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem o sinal ou o nome ou o número do seu nome são três coisas o sinal o nome ou o número do nome qual é o sinal do anticristo queridos o sinal do anticristo é o domingo por que? porque a verdade e a mentira andam próximas se o sinal de Deus é o sábado o sinal do anticristo também é um dia da semana mas não é um dia da semana que está longe do sábado o dia que está mais encostado no sábado é o domingo a mentira sempre está pertinho da verdade então existem três dias sagrados no mundo existe a sexta-feira sagrada dos muçulmanos certo? existe o sábado sagrado da palavra de Deus sétimo dia existe o domingo guardado pela maioria do mundo desses três dias sagrados um é verdadeiro e dois são falsos a verdade está espremida no meio de duas mentiras está difícil de entender meu querido irmão não a moeda falsa uma nota falsa se parece muito com a verdadeira e o que surge primeiro a falsa ou a verdadeira a verdadeira surge primeiro qual foi o primeiro dia sagrado estabelecido na criação na semana da criação Gênesis capítulo 2 verso 1 a 3 na primeira página da bíblia Deus sabe que o ser humano não gostaria muito de ler principalmente os brasileiros não seriam muito amigos da leitura então Deus disse eu vou colocar o meu selo o meu sinal na primeira página porque eu sei que muitos vão iniciar a leitura da bíblia mil vezes nunca vão terminar mas pelo menos a primeira página eles vão ler então Deus colocou o selo do Deus vivo na primeira página você não leu mais nada mas ele já sabe que o sábado é o dia do Senhor porque lá na primeira página diz Deus acabou oi oi